Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Já tira o seu chinelo que eu vou tirar o meu e vamos relaxar junto. Ah, tá. Opa. Por que que não tem contos peculiares hoje? Vou explicar. Calma, relaxa. Vai ter essa semana. Na verdade, eu pretendo fazer amanhã. Hoje realmente não deu tempo de fazer porque eu quero, você sabe, né? Eu gosto, assim, de trazer pessoas, assim, peculiares pra contar os contos pra você. Então, o fato de não ter dado tempo de contratar ninguém foi que, né? Acabou não dando pra fazer contos peculiares hoje. Mas falando sério, eu tive que gravar outros vídeos hoje que estavam atrasados de outras plataformas porque final de semana, assim, foi uma loucura pra mim. Mas... Então, acabou atrasando. Mas essa semana, amanhã, na verdade, eu vou já produzir ele de manhã. E a gente tem surpresa aí pra você. A gente, eu falei a gente, porque sou eu e a Emanuele Raquel. Sim, porque a dona moça está aqui em Curitiba e nós iremos gravar juntas. Mas, óbvio, né? Já tô avisando antes de gravar porque é óbvio. Inclusive, eu vou ver ela amanhã. E quem sabe a gente já não grava alguma coisa amanhã mesmo. Na verdade, a gente tá planejando gravar na quinta. Mas, tamo vendo ainda, eu não sei fazer surpresa. Eu sou muito vovogueira, então... Já contei, já joguei. Então, hoje, eu vou fazer uns sons de boca pra você. E alguns sons com a minha unha, porque eu adoro. Sim, me relajou muito. Esses sonszinhos, assim, de tap na unha, sabe? Então, eu acabo gostando de fazer também. Umas empolgadas. Eu guardei isso daqui, mas eu acabei de testar pra ver se ficava bom do meu ovo de chocolate. Não deve nem ser especial, porque eu comi esse ovo aqui na quinta-feira. Eu guardei pra fazer isso daqui. Pra ver se ficava legal. Mas, antes de começar esse vídeo, eu tentei bater aqui, assim. E eu não gostei muito do som. Então, não vou riscar. Mas, eu não tinha falado dentro. Isso ficou interessante. Parece que a minha voz tá meio robótica, eu não sei. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Oh, saiu de dentro do bolho. 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 É só para ver, vamos ver. A ver ele, olha o meu microfone. Oh, pivode. Oh, pivode. Oh, pivode. Oh, pivode. Oh, pivode. Oh, pivode. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? Bom, por hoje é só, eu volto amanhã Claro que eu volto, não vou te abandonar não, não se preocupe Eu sei, semana passada tive uns imprevistos, mas Essa semana não vou deixar que eles me impeçam de vir te ver e te ajudar a dormir, tá bom? Dorme bem, fica bem e até amanhã